No Senegal, as manifestações contra a candidatura de Abdullaye Wad à presidência continuam e a violência nas ruas também. Na noite de terça-feira, um jovem perdeu a vida nos confrontos com as forças da ordem. O governo proibiu as manifestações, mas todos os dias há novos protestos. A eleição presidencial está prevista para o próximo domingo. A oposição não quer que o presidente Sessante se recandidata a um terceiro mandato. A nova Constituição estabelece um limite de dois mandatos consecutivos, mas Wad diz que não se aplica ao seu caso, pois a lei foi aprovada quando ele já era presidente. Figura preponderante dos protestos, o cantor Iussu Ndur ficou ontem ligeiramente ferido durante os confrontos. Ndur tinha apresentado a candidatura à presidência, mas a comissão eleitoral rejeitou-a. Desde o início dos protestos, já morreram oito pessoas no Senegal.